Oi rapaziada a pegar o segundo vídeo agora segundo turno tem mais um vídeozinho aqui em Barra Velha aqui em Barra Velha que viagem é essa velho gostou não cara ele tá focado no vídeo olha o Chuck Norris aí e aí meu velho vai chegar lá para a choca os guris soltei o link galera vai vir as novidades aí para vocês tá um link na descrição do vídeo esse é o caminhãozão aí bora se jogar bora 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 rapaziada passando aqui Balneário Camboriú estamos se jogando na chuva vamos até uma companheira ali ó canora arrumada é o Pato Marçal é chova doidinha hein é um bora da Chuck Norris é um guri é um guri é uma coisa da fazenda digestão aí Foi o tanque que você comeu? Foi de banana Aí como, doidinho Você é doido Três McDonald's Ah, doido, tá aqui Mais tarde, pô Olha o caminhão Não, é Mais cedo, aí topou o Ambeba Aí, ó, mandou um salve pro Ambeba Aí Mas bem, não, que nós topou Nós atravessamos a pista de apê Tava do outro lado nos pontos Passou a PRF Os meninos foram com medo Então eles arrancou, foi embora Pensa na carreta que ficou doido Do Ambeba Alta Olha os guris Agora aqui já é Itapema O mundo vai desnade colado Uma na outra no litoral Aí eu falei, é um bitrezão Vamos embora, rapaziada Olha aí Vamos a mais um parceiro aí, ó Bora Estamos quase chegando aí Amanhã começa o procedimento Próximo vídeo que você vai ver Lavação de caminhão É, vamos lá pro Ziz Fazer um cocheamento ali Pra pegar uns adesivos Certeza Bora Hora é 12h40 da manhã, ó É 12h40 da manhã 4.1 de média Foi pau, viu 100, 120, 120 na chuva Coisarada e pau Eu tô saindo de casa 4.1 de média E olha que é noite, né Tá bom, garotada Amanhã revê os amigos, né Do Araranguá Tietão, Gigante Zizo Luciano da R3 Mas não sei o nome do menino lá Sou meu parceirão Agora só o nome da minha cabeça Lá do posto de mola lá, ué Eee Não sei o nome do amigo, hein Amigo do posto de mola ali Tirei minha carreta Quarto eixo Olha que cê é treto Tireto ali Pra vender Não sei o que tá falando do amigo Pera chamar de novo Ei, Ciúma e Sara É o guri do posto de mola, né O Alves Rodrigo Alves Falou Amanhã é dia de rever os amigos aí Às vezes tem muita gente aqui Eu sei de se tá falando Vamos passar do TVG TVG Caminhões Ué, droga Pode jogar com nós ali Vamos lá, vai se jogando, hein É doido Pensa num trem giga É uma bacada, é uma picada É os gurizes Mais um compromisso realizado com o sucesso Lembrando, galera Que as caminhãozão tá na ação pra vocês Aí eu vou fazer um videozinho dentro de dia Vamos fazer um fecheamento O adesivo atrás da gabina Troca esse adesivo no meio aqui, ó Então tem uns trenzinhos aqui Que eu quero ajeitar Tem que trocar aquele miolo na frente ali O menino que instalou o som rancorreiro Deu ré com ele todo baixo Tem um trenzinho outro ainda pra arrumar O que ajeita esses paralamas Lá de fora que eu não tô gostando Vai ficar brincando, né Caminhão, samu, tensão, galera Vocês não tão entendendo, não Galera Só curtiu ele Ficou top Criciúma Aí, ó Um abraço pra galera de Criciúma aí, ó Que é inscrito no canal Tá bom, galerinha? Cama! Fala aí, rapaziada Bora Estamos aqui em Araranguá Atrás das costas aí Da central do GBN Parceiros Vizos aí Tô dando uma lavação Lavando o caminhão que já O Garcia ajeitou pra nós aqui no Thiago Atrás dos Vizos aqui, ó Tem uma coreia aqui Eu tô fechando as cortinas Encostei aqui, era umas 5 horas da manhã Oito horas a galerinha já chegou Pra dar o talento Ajeitar aqui com a maripuzinha pra pregar uma faixa Vai ter videozinho aí pregando faixa no caminhão Vocês deram a ideia aí Tira aquele FH do Bruno Que é igual esse aqui O amarelo, né? Vamos ver se a gente prega uma faixa Tira ele lá Passei lá nas cortinas desse caminhão que sumiu Passei lá nas tiras da peçaria Nosso parceiro Tá na Serra do Sarit Tá fazendo as internas pra nós lá Só alguém passar lá na Serra do Sarit Fizou de alguma coisa lá na beira da pista Vai mudar o barracão dele Mas tá doando pra cidade Mas por enquanto é na beirinha da pista Na beira da rodovia Aí fizemos as cortinas lá pra não viajar, né? Que sem cortina não ia dar, não Eu só dormo de cueca Ô, Pelé O que vocês imaginam? Pra ficar vendo uma cena feia dessa Vamos dar uma organizadinha aí, galera Olha o que nós chegou Tô mais dobrando Até tomando cervejinha Quatro e pouco da manhã Tem o clima ligado Tá o par Ajeitando as coiseiras aqui E pra começar outro videozinho, né, galera? Próximo vídeo aí Vocês vão ver Agora Vou lá filmar de perto pra vocês Vou filmar de perto Se liga aquela cena lá na frente, lá Hã? Olha aquilo ali Cadê? Olha isso aí Sabãozinho voltou pra carro suporte Fui lá medir lá Galera que viu minha pezinha aí Que achou alta A dele tá mais alta Acho que com seis dedos mais ou menos Fui lá medir lá um tanto assim Que a minha eu levantava a mão pra cima Ficava pertinho pra me encostar Eu levantava a mão pra cima assim Eu tenho 1,86m Mas eu tô falando de mão levantada pra cima assim A dele ainda ficou com palma A minha ficava um tanto assim A dele ficou com palma Tava mais alta Um seis dedos aí Fechou, turma? Então tá isso aí Próximo vídeo aí vocês vão ver Só loucura Estão montando a faixa Vou filmar aqui o caminhão de perto Lá pra vocês verem É isso aí Até o próximo vídeo Vai deixar no comentário aí Vê o que vocês acharam O pai do céu abençoou cada um Esquece do seu like E o link desse caminhãozão aqui Tá na descrição do vídeo Pré-venda ainda Calma que vai vir muita novidade Mas se você já comprou Já tá participando Show? Tamo junto Pré-venda ainda